Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei ela um atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal dos fluxos, porra! Ela me parou, me deu um salve na madruga No queijo e rola sacanagem Passou perfume na lingerie Trouxe sua fantasia erótica Cheia de tesão, disse pra mim Quer cama sutra e quer brincar com a minha piroca Então acende as velas aromatizantes Vem com a saliva passando lubrificante A nossa química bateu Sem compromisso é só o sexo picante Toma sequência que é pau novinha Prova do talento eu botando na danadinha Acende um pra relaxar Pra pimentar vem me dar rola Tô cinquenta com de cinza Toma sequência que é pau novinha Prova do talento eu botando na danadinha Acende um pra relaxar Pra pimentar vem me dar rola Tô cinquenta com de cinza E aí DJ Kleber, é o barulho das comunidades É o barulho das comunidades É o barulho das comunidades Trouxe sua fantasia erótica Cheia de tesão, disse pra mim Quer cama sutra e quer brincar com a minha piroca Então acende as velas aromatizantes Vem com a saliva passando lubrificante A nossa química bateu Sem compromisso é só o sexo picante Toma sequência que é pau novinha Prova do talento eu botando na danadinha Acende um pra relaxar Pra pimentar vem me dar rola Tô cinquenta com de cinza Toma sequência que é pau novinha Prova do talento eu botando na danadinha Acende um pra relaxar Pra pimentar vem me dar rola Tô cinquenta com de cinza E ae DJ Kleber É o barulho das comunidades É o barulho das comunidades É o barulho das comunidades Vai Barulho das comunidades Vai DJ Kleber Vai Tem que despertar Ae, ae, ae Não tem jeito não, hein Só mandei lá um atualizado Na frente de todo mundo Ae Esse é o canal dos fluxo, porra 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 É o canal dos fluxo, porra